Joga essa bunda aqui que trava Joga, joga pros quebrada Desce pros maloca, ela joga na cara Joga essa bunda aqui que trava Joga, joga pros quebrada Desce pros maloca, ela joga na cara Que que desce, ela joga, joga a bunda na internet Tô subindo vendo discos, só peãozinho de hornete A noite me procura, de dia me esquece Passar uma semana, tudo isso se repete Ela me chupa pra ganhar Rolex, sabe que tamo só fazendo cash Tô tipo Prince, só falta ser fresh Chama no problema que o bunch ta fete Joga na pista, fogo na plant Rolê de Ferrari, só fuma cante Chego no baile, tamo no auge Rolê de nave, chego num estante Fogo no estúdio, esse beat tá quente Não sei o que acontece, não quero saber HBits, fode shit Muito money pra me receber, fatia me liga Que é droga na mesma, não sou traficante De quem merecer, agora cês não pega na pista Sabe que nós faz acontecer Tô armado real, gangster de oitão Os mano porta use, se tira pra loucos comédia Tá ligado, vou encher de furo Não venho de ideia torta Não tenho tempo, peço espela A carga chegando, liga o mano Acende a vela Tô armado real, gangster de oitão Os mano porta use, se tira pra loucos comédia Tá ligado, vou encher de furo Não venho de ideia torta Não tenho tempo, peço espela A carga chegando, liga o mano Acende a vela Joga essa bunda, que que trava? Joga, joga, pros quebrada Desce, pros maloca Ela joga na cara Joga essa bunda, que que trava? Joga, joga, pros quebrada Desce, pros maloca Ela joga na cara Joga, 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 joga